Música Olha quem chegou, é fogo na Babilônia Trajada de amor, só pra te causar insônia O som que despertou, de Olari até Colômbia Eu sei pra onde eu vou, eu vou Sim, 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 sim Sei o que tá recebado pra mim Vim, 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 vim Ficha no meu camarim, é Sim, sim, sim Mais um contato pra mim Vim, 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 vim Mamai, eu tô no Bling, 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 é Vai jogando pra trás Jogando pra trás, jogando pra trás, jogando pra trás Jogando Vai jogando pra trás, jogando pra trás, jogando pra trás Jogando Andando pelas ruas ela sabe aonde vai dar Debaixo da sua trança tem história pra contar Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai jogando pra trás Vai fechar a bola lá no gueto Vai ter samba lá no gueto Joga a bola lá no gueto Ela é criada lá no gueto Mais um ano desse projeto tão especial Doe pro Criança Esperança A sua ajuda é muito importante Doe pro Criança Esperança